Outra cidade que realizou o dia livre de impostos nesta quinta-feira é o Teoflotone, no Vale do Mucuri. Segundo a organização, trata-se do maior protesto nacional contra as altas cargas tributárias. Nossa equipe acompanhou o evento e trouxe as informações aqui. Vitor Cui com as imagens e ele, Fantônia e Pesos, pode balançar. Nicometes, no primeiro balanço geral do mês de junho, você disse que os últimos cinco meses foram para pagar impostos. E é mesmo, foram meses dedicados a pagar impostos e que daqui para frente a gente não paga mais. É, a coisa não é bem assim não. Mas aí vem o dia livre de impostos, uma promoção que a CDL faz com os seus parceiros, com as empresas e esse ano está um sucesso. Só aqui no posto de combustível são 2.500 litros disponíveis, 100 postos com economia de até R$ 2,00. Eu vou conversar com o Diego. Diego, essa promoção vale a pena, mas não dá para fazer outros dias, não? Fantônia, primeiramente, bom dia a todos, ouvintes. Essa não é uma promoção, é um protesto que todo o sistema CDL e a CDL Jovem de todo o Brasil faz para conscientizar o consumidor da alta carga tributária, embutir em todos os produtos e serviços que a gente consome e o retorno não é devido da forma correta. Então, apenas esse dia de hoje, 6 do 6, o dia livre de impostos, nós temos vários produtos em várias lojas participantes. Aqui no posto a gasolina está a R$ 3,77, uma redução de mais de R$ 2,00 em carga tributária embutida a gasolina, porém é limitado, 2.500 litros. Na hora que esgotar, acabou, não vai ter para quem quer mais. Infelizmente, o volume é limitado porque essa redução da carga tributária é bancada pelo lojista e, no caso do posto, a CDL cedeu 1.000 litros de combustível, o dono do posto 500 litros, a Minas Petro, mais 1.000 litros, para poder disponibilizar todo esse volume para os consumidores. As demais lojas participantes também funcionam da mesma forma. São os próprios lojistas que bancam a diferença do imposto para oferecer para o cliente diversos produtos com essa redução que em alguns produtos chega a 40%, 50%. Então, assim, o consumidor deve entrar nas nossas redes sociais da CDL Teoflotone, procurar as lojas participantes para ir até a loja e aproveitar dezenas e centenas de produtos disponíveis somente hoje, totalmente livre de imposto. Agora, por que não reduzir essa carga tributária? Hoje, no Brasil, nós temos uma carga tributária elevada. De um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º em recolhimento de imposto, enquanto a partida é o último entre esses países no que ele devolve para a população em saúde, educação, infraestrutura, segurança. Então, o nosso protesto é justamente para conscientizar a necessidade urgente de uma reforma tributária e também de uma reforma administrativa, uma vez que a máquina pública hoje no Brasil é muito cara. E aí, a arrecadação de imposto, às vezes, ela não tem aquela destinação que vai trazer uma eficiência para a vida do cidadão e do consumidor através de saúde, educação, segurança. Ok. Então, está aí, né, Comércio? Veja bem a importância desse dia livre de imposto e as pessoas estão aproveitando para poder comprar produtos, adquirir produtos imediatos. É um dia só, né, Nicomécio? E o resto do ano vai fazer o quê? Com as imagens de Victor Clique com Antônio Pesso para o Balanço Geral. É... E tem um dinossauro balançando atrás dele lá, você viu, Lamonê? É... Então, quer dizer que tem uma semana que a gente está ganhando dinheiro, né, diretor? Então, é, tem uma semana. Não, o que nós fizemos até maio aqui, esquece. Foi tudo para pagar imposto. Agora que a gente vai viver, de fato. É... Agora, aquele que parcelou as coisas até o fim do ano, esse não vai conseguir viver. É... É o meu caso, né, Bebiano? Você também, Bebiano? Você está devendo tanto assim? É... Levanta as mãos em casa. Não, só uma mão. Não pode ser mãos, não. Levante as mãos quem... Os meninos levantaram até os pés. Levante a mão quem está devendo aí. Ei? Você também, Nike? Põe sua mão lá. Levanta a mão, vai. Levanta a mão aí no News. Quem está devendo até dezembro? Levantou as duas, né? Caramba! É...